Oi meus amores mirabolantes, gente, olha que fofinho, eu venho atender ao pedido da seguidora que vai dar a luz e me pediu para dar uma dica para ela de como fazer uma lembrancinha de maternidade com suculentas. Então, gente, eu procurei ser o mais simples possível, porque, claro, lembrancinhas como você tem que fazer muitas, né, é melhor que seja uma coisa prática. Eu comprei esse carrinho, eu moro em Aparecida, mas aqui não encontrei para comprar, fui em Goiânia, encontrei, paguei por ele R$2,80, olha, acho que dá para ver aí o preço. Muito barato, mas tem um lugar que depois eu estive olhando que é mais barato ainda, no Mercado Livre, eu vim dele até de R$0,90, ou seja, quase de brinde, né? Então, o que a gente vai fazer? Vai precisar do nosso carrinho, musgo, e aqui eu tenho um pouco de substrato misturado com um pouco de musgo picadinho, e mini suculentas. Olha aqui, tem umas suculentas aqui bem pequenininhas, e é o que nós vamos utilizar. Primeiro eu vou forrar o carrinho com musgo, gente, para segurar a terra, né? Vamos forrar ele, colocamos o musgo lá dentro, vamos ajeitando. Eu achei, gente, bem simples e prático. Baratinho. E a parte de que fica muito fofo. Colocamos um pouquinho do substrato no meio, não precisa ser muito. Vamos lá, assim, opa, caiu. Por enquanto vamos deixar assim, se for preciso a gente põe mais. Como a parte daqui de cima do carrinho é mais alta, vamos começar por aqui com as suculentas maiores. Essa aqui eu vou tirar o cabinho dela. Colocamos. Dá uma apertadinha. Vamos colocando outras para segurar ela para não cair. Espera aí. Essa tremedeira da Sandra é difícil. Essa aqui é meio tortinha, eu vou pôr ela caindo de lado, assim. Ela não quer ficar lá, tá vendo, gente? Deixa eu tirar mais uma folhinha aqui. E aí ela fica. Coloca aí. Mais um pouquinho de substrato. Tirar o que caiu aqui. Apertadinha. Se você tiver plantinha, assim, várias cores, gente, fica mais bonitinho o arranjo, viu? Coloca essa aqui. Essa eu acho que tá com o tronco muito grande. Tirar um pedacinho. A amadinha aí que me pediu que fizesse isso, eu demorei, viu? Porque, como eu disse, aqui onde eu moro a gente não acha nada, gente. Eu tive que ir em Goiânia para buscar. E, assim, para mim sair de casa é um pouco complicado. Cada vez que eu vou a Goiânia, eu tenho que preparar um dia inteiro. Eu acho que a suculenta foi pouca. Porque para ficar bonitinho o arranjo tem que estar bem cheio. Deixa eu pegar mais ali. Já trouxe mais umas três, amores. Ó, achei uma bem negona ali. Vou pôr ela aqui. Mais um pouquinho de terra, porque ela está começando a dançar de novo. Aí, minha linda, dá uma olhadinha no mercado livre. Às vezes compensa mais, mesmo pagando frete, talvez compense mais do que você comprar, né, perto de casa. No caso que você tenha, perto de casa. Eu não tenho. Olha, gente, que fofura. Pois é só isso que eu tenho para vocês hoje, gente. Uma dica bem simplesinha, né? Mas que eu tenho certeza que qualquer pessoa que ganhar um arranjinho desse vai ficar feliz. E uma coisa, eu aconselho que você faça, meu amor, assim, sei lá, uns 15 dias antes. Ou até um pouco mais, 15, 20 dias. Para quê? Para elas começarem a enraizar e ficar firmezinha, ok? Pois é só isso. Um beijo a todos. Até o próximo vídeo e um abraço de urso para vocês, ok? Até o próximo vídeo e um abraço de urso para vocês.